Vamos lá? Primeiramente, pegue a folha Xamex e dobre a ponta dela neste sentido aqui, correto? Feito isso, você vai fazer a mesma coisa deste lado daqui. Ponta com ponta, para ficar bem bonitinho, respeite as marcações, façam as marcações bem bonitas, você obteve um X, correto? Eu preciso agora de uma marcação no meio da folha, dobro ela, colocando ela ponta com ponta no X, ok? Olhe bem, agora eu tenho este traço aqui, tenho o X e tenho uma marcação no meio da folha, certo? Eu preciso agora que você dobre ao contrário, somente a parte de cima e volte ela para a posição normal. Feito isso, eu preciso que você encontre estas pontas aqui, ó, 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 eita, pronto! Você tem que obter este resultado aí na sua folha. Conseguiu? Marca touca não, me acompanhe aí, correto? Beleza, tenho este resultado aí na sua folha. Agora eu preciso que esta ponta venha para cá. Isso, olhe bem, esta ponta, esta que está aqui, esta ponta somente, eu dobrei ela aqui, esta eu dobrei ela aqui, e beleza, o seu está igual ao meu, está acompanhando aí, vamos embora, vamos para frente? Agora, eu preciso que você faça este movimento aqui, ó, dobrei, pegue esta parte deste triângulo e dobre ela para você obter este efeito que está se formando agora. Olhe bem, beleza? Pronto, obteve este formato aí na sua folha? Ótimo! Agora eu preciso fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu pego esta parte, esta parte aqui, venho aqui com o dedo, dobro ligeiramente, vou forçando, vou forçando, vou segurando com o dedo, opa, 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 vou dobrando, vou dobrando, vou dobrando, vou dobrando, e vou obter este resultado aqui. É este resultado que eu preciso obter. Conseguiu? Chegou? Estamos juntos? Vamos para frente? Ótimo! Agora eu vou pegar aqui e dobrar a folha. Eu vou obter este resultado aí. Você obteve este resultado aí na sua folha? Ótimo! Agora dobre a folha no meio de novo. Dobrou, vincou bastante e você está com praticamente o seu passarinho pronto. É este resultado que você obteve. Estamos juntos? Agora eu tenho que recortar, cortar mesmo com a mão, sem ofender esta parte aqui, mais rente a ela, e eu vou cortando a folha e descendo, 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 descendo. Quando chegar aqui, eu vou trazendo ela, opa, vou trazendo, 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 e quando chegar aqui no final, eu vou subir um pouquinho para obter este resultado com a minha folha. É este resultado que você obteve aí, e aí agora você tem isso. Excelente! É o pássaro já formado, só que nós temos que dar a ele utilidade, temos que tornar ele usual. Você vem aqui e dá uma... você vai ter que enrolar um pouquinho a asa dele, para ter uma aerodinâmica melhor. Vem aqui, enrola a asa dele. Ótimo! Aqui atrás, só para ficar um negócio mais bacana, você faz a mesma coisa, ok? Faz a mesma coisa, tenta assim, e pronto! Você tem um avião em forma de passarinho totalmente funcional. Prontinho! Agora é só brincar com o seu passarinho.